Cerveja, cerveja Mão pra bolo, mão pra bolo Por isso, primeiro tempo jogado com devoção Mas vamos jogar na volta madura e o jogo da mão Bola no pé, na cara do corpo, na cara do corpo Fico no tempo meio nessa rede Bola no pé, na cara do corpo, na cara da bola Bola no pé, na cara do corpo, na cara da bola O jogo acabou e o nosso time ganhou É ruim e aturado, arranjo contigo e quem ia se entreguer Bola no pé, na cara do corpo, na cara da bola Bola no pé, na cara do corpo, na cara da bola Bola no pé, na cara do corpo, na cara da bola O primeiro tempo jogado com muita emoção Mas vamos jogar na volta madura Chameis, 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 chameis Chameis, 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 ch As boçuras que a vida traz Abre o arreiro Esgruda de vez o meu pé E larga Não nega mal Não nega mal Eu quero viver As boçuras que a vida traz Mais ganha mal Valé Com sorr08 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Del VII Já sa as boc subdivires Eu sou cala de humor, ela é linda e iluminava os cabelos de bocô Sua luz sempre filhava os cabelos de bocô Eu sou cala de humor, ela é linda e iluminava os cabelos de bocô Sua luz sempre filhava os cabelos de bocô Pô com meio de angola, era livre na Bahia Carregava o candeeiro, dia e noite, noite e dia Mas de um golpe mais o meu do destino ali meu filho Até hoje ninguém sabe como o candeeiro desaparecer Eu sou cala de humor, pra ver o coração Com um desmatem o candeeirokaya vida Pra ver o choro Eu sou cala de humor, ela é linda e iluminava os cabelos de bocô Eu sou cala de humor, ela é linda e iluminava os cabelos de bocô Como a testa não se guia Com saudade de amor Vamos tentar Ele já soa, pode já soa Lá, 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 lá 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 Lá, lá, lá Lá, 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 lá 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 Lá, lá, lá Lá, 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 lá Para te encontrar, meu bem, ou até vou te ver Quero dar um pedido para ver, meu bem Teodoro levou a cuneira, a luta vizinha, eu vou te ajudar O coletivo está lá em Barretá, vai camará Pois tem o poder da paciência, o poder da estrela Corro de saudade, corro de madeira Não tem o nome, mas a gente se esconde Seu cristão de canela, de chão de chão de chão Seu cristão de canela, de chão de chão de chão Lalaê, lalaê Que tomado Foi tomado